The Last of Us Parte 2 com desconto é na tech2.com.br É só você usar o cupom DUBLANDO10 na hora de fechar a compra, beleza? Tem links na descrição e até o WhatsApp da Tech2. Não, é só um tech não, é tech tech, é tech 2. Esse vídeo contém spoilers sobre The Last of Us Parte 2. Assista e leia os comentários por sua conta em risco. Depois não diga que eu não avisei, hein? Vai começar! Monstro não chora. Valeu pelo superchat aí, Over. Eles conseguem fazer essa cena cirurgicamente tão bem pra fazer você se sentir mal. Pra fazer você se sentir raiva, ódio da Abby, que chegou agora como uma grande desconhecida. Acabou de fazer o que fez. E, cara, todo mundo que tem ódio da Abby e tem raiva dessa cena, vocês caíram na bait da Naughty Dog, cara. Era exatamente isso que eles queriam fazer, velho. A trilha sonora, o como sobe em ruídos de atordoamento depois que a merda acontece e você se sente estonteado junto com a Ellie ali. É agonizante. É uma cena de pesadelo. Você fica sem fôlego. Vocês querem ouvir uma história engraçada antes da gente continuar? Quando eu cheguei pra gravar esse jogo em setembro do ano passado, fui gravar uns NPCs. Não foi participação grande. Entre setembro e outubro. Talvez tenha sido outubro. Eu realmente não lembro. Putz, pisei no estúdio. O André, que era o diretor, falou, viu? Então, é o seguinte. Você vai gravar o The Last of Us 2. Já tremei na base. Pra falar a verdade, acho que ela nem foi tão má assim. Ela poderia ter matado a Ellie e o Tommy, mas não matou. Mas é, F, amava o Joe. Mas também vocês viram que eles estavam numa pressa. E o outro brother dela lá falou, mano, faz o que você tem que fazer e vamos embora. O assunto dela era com o Joe. Não era com mais ninguém. Foi o que eles fizeram. Mas é isso aí, Mi. Ok. Eu cheguei lá no estúdio. Outubro do ano passado, o André, o diretor super competente, chegou pra mim e falou, viu? Você vai gravar agora o The Last of Us parte 2. Aí eu já tremei na base de felicidade e tudo mais. Entrei no estúdio. Entrei na cabine. Ele abriu os arquivos de vários NPCs lá pra gente começar a gravar. E alguns NPCs contavam histórias sobre os cicatrizes. Falavam com a Abby. Em nenhum momento eu lembro de ter falado L nas minhas gravações. Eram uns textos muito estranhos. Eu não sabia quem eram esses NPCs ou o que eles estavam fazendo. E a gente precisa do mínimo de informação possível pra fazer bem feito. E aí o diretor, o André, ele começou a fazer... A contextualizar o jogo pra mim. E aí a maioria dos NPCs que eu faço são da facção da Abby, né? Do time da Abby. E a maioria está um pouco mais lá pra metade do jogo. E ele contou onde é que eu estaria, refeitório, quem que é a Abby, qual que é a guerra de facções que está acontecendo. Os comos e os porquês. E ele virou pra mim e falou, viu, você é fã do jogo e tal? Eu falei, cara, eu sou muito fã do jogo. E aí pra contextualizar ele falou, cara, desculpa, mas eu vou precisar te dar um puta de um spoiler. Ah, então, mano, o Joel morre. E aí eu já gelei. Isso ele me fala... Eu não assisti a cena quando eu fui gravar. Ele só falou pra mim. Nem sabia como que ele morria. O diretor lá falou, então, cara, o Joel morre. Essa Abby de quem você está falando é a pessoa que mata o Joel. Você vai jogar com ela no jogo também. E, nossa, cara, a minha cabeça não conseguia processar esse turbilhão de informações. Tipo, pisando na cabine de gravação, velho. Antes de todo mundo eu fiquei sabendo essas paradas. E aí ele falou, cara, eu estou tremendo aqui contando pra vocês, velho. Eu não conseguia absorver lá. E eu nem tinha assistido a cena ainda. Eu assisti a cena agora depois que saiu as cutscenes. Eu dei uma assistida pra ver se era realmente verdade. Realmente era verdade, porra. E aí ele me contou, cara, que tipo... Todo o background da Abby, do porquê que ela fez tudo isso, né? Ela é filha de um dos médicos que o Joel mata pra salvar a Ellie no primeiro jogo. E, tipo, o Joel tirou tudo dela. Pra ela, o Joel é um puta de um vilão. E ela só pensa nisso desde aquele dia, né? Porque ele fez uma chacina lá. E aí ele explicou tudo isso aí pra mim. E aí ele explicou como é que ela cresceu a comunidade. Pra, por fim, cair nos momentos em que eu gravaria as minhas falas. E eu entender exatamente com quem que eu estava falando. Então, tipo... Ele me deu todo esse contexto, tá ligado? Da história do jogo. Do que ia acontecer. De que embate é esse. E, sim, ele falou pra mim que o Joel ia morrer já já. Falou que a Abby matava ele. Falou tudo. E, cara... Eu não podia fazer nada com aquela informação. Só fazer o meu trabalho direito. Gravar. Eu não podia falar pra ninguém. Tinha assinado milhares de contratos. E... Fiquei com isso até hoje, cara. Até lançar o jogo. Desde outubro do ano passado. Setembro, outubro. Sabendo disso. Por descrição. Mas não pela cena. Quando a cena vazou. Eu fui assistir. E aí que eu vi como é que era. De verdade. Tudo que ele tinha descrito pra mim. E aí eu falei. Caralho, mano. O mundo não tá preparado pra esse jogo. E... Vocês viram que é pesado. Mas vocês vão entender o lado da Abby. Conforme a gente vai jogando. Vocês vão ver só, velho. No fim, não existem heróis ou vilões. Que nem eu fiz. Que nem a gente conversou. Na nossa entrevista. Junto com a dubladora da Ellie. Que saiu ontem. Pra quem não sabe. Eu conversei com a dubladora da Ellie. Tem vídeo no canal. E é isso, cara. Não tem heróis ou vilões, cara. Existem humanos. Existem sobreviventes. E o jogo, ele não te dá tempo de absorver isso. A gente parou aqui pra absorver. E pra eu te contar. Pra eu contar pra vocês a história. De como é que eu descobri de tudo isso. Quando eu fui gravar o jogo. Mas vocês vão ver que, mano. A próxima cena aqui. Já tá todo mundo... O jogo segue. Ele não te dá tempo pra respirar, velho. Você fica boladão. Mas vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma